Qual o tempo de evolução da doença, de cada fase da doença? Não sabemos, não temos como fazer essa previsão. Já soube de casos de pessoas com demência que viveram até mais de 20 anos e já soube de casos de pessoas que ficaram 5, 4. Isso aí vai depender de cada um, da vida que cada um leva, das estimulações, da saúde física, se tem outras comorbidades, se não tem. Não tem como fazer essa previsão. O que a gente sabe é que são quatro fases na doença. Fase inicial, fase moderada, fase avançada e fase grave, que é a fase terminal. Mas a gente não tem como fazer essa previsão. Só o papai do céu que sabe. Depende de muitos fatores. Ok?